Música Alô galera, aquele abraço a CBF divulgou a tabela completa da segunda fase da Copa do Brasil São 20 duelos que acontecem com 7 partidas nesta semana agora, dias 7, 8 e 9 de março E outros 13 jogos na outra semana, 14, 15 e 16 de março A galera da Série A do Brasileiro mais a gauchada Brasil de Pelotas, o São Luís de Juiz, o Ipiranga de Eixim A partir de agora, tudo sobre a tabela da segunda fase da Copa do Brasil Sempre é bom lembrar que nesta segunda fase, em caso de empate, é jogo único Em caso de empate nos 90 minutos, a decisão da vaga vai para as penalidades máximas Nesta segunda fase, o visitante não joga pelo empate, ok? Falar sobre isso na sequência também, a premiação desta terceira fase da Copa do Brasil Antes, tá na tela pra você, tem Grenal nesse domingo, 8 da noite na Arena Grenal 438 Na KTO seguinte, ó Aposta Soares versus Pedro Henrique Para Soares marcar a qualquer momento da partida Para Pedro Henrique marcar a qualquer momento da partida Se você acha que o Soares vai marcar a qualquer momento A odd tá 2 e 10, 2 e 10 a odd pro gol do Soares a qualquer momento da partida Você acha que o Pedro Henrique vai marcar? Aliás, Pedro Henrique com contrato renovado com o Inter Até o final de 2025 Dá uma olhadinha ali, ó 2 e 20 tá pagando o Pedro Henrique Entra na KTO Não tem aplicativo, é site kto.com Entra lá, te escreve Faça o teu primeiro depósito E usa o código promocional Paulinho Pra receber 20% de bônus No teu primeiro valor depositado na KTO Copa do Brasil Antes dos jogos, a premiação, pessoal Tem três grupos aqui, ó Grupos 1, 2 e 3 Grupo 1, os times da Série A do Brasileiro Grupo 2, os times da Série B Grupo 3, das demais sedes CD ou quem não tem sede na atualidade no futebol do Brasil Então é o seguinte Os times da Série A já receberam até agora Por participarem da primeira fase E já estarem participando da segunda fase Já engordaram a conta bancária em 3 milhões e 100 mil reais 3 milhões e 100 mil reais Mesmo que os times da Série A percam agora na segunda fase da competição Sejam eliminados E bolsam aí 3 milhões e 100, está garantido A vaga vale Para qualquer grupo aqui 2 milhões e 100 mil reais Então quem passar de fase Quem avançar da segunda pra terceira fase da Copa do Brasil Vai engordar a conta bancária em mais de 2 milhões Em mais 2 milhões e 100 mil reais Então os times da Série A passando de fase agora Vão ter na conta bancária no total das 3 fases 5 milhões e 100 mil reais Os times da Série B até agora já embolsaram Para participar da primeira fase e estarem na segunda fase 2 milhões e 650 mil reais Se avançarem para a terceira fase No total vão embolsar 4 milhões e 750 mil reais Finalmente os demais times Até agora pelas duas fases da competição Já colocaram na conta bancária 1 milhão e 650 mil reais Se passarem de fase vão ter no total 3 milhões e 750 mil reais Está certo? Vamos então para os jogos Que interessam os jogos Quando, onde, em que horas O seu time vai jogar na segunda fase da Copa do Brasil Que já começa na terça-feira agora Terça-feira dia 7 de março Jogo único 8 da noite no Bento Freitas em Pelotas Brasil em Ponte Preta Lembrando, nesta fase atual aqui Ninguém joga pelo empate O visitante não joga pelo empate Em caso de resultado de empate nos 90 minutos A decisão da vaga vai para os pênaltis Claro, quem vencer nos 90 Brasil ou Ponte Passa para a terceira fase Na quarta-feira dia 8 Três jogos programados Sete da noite em Santa Catarina Tem Camboriú e Bahia Oito horas em Belém O Remo recebe o São Luís de Juiz O Gaúcho São Luís Nove e meia jogam em Minas Tombense e Retro de Pernambuco Na quinta-feira mais três partidas Sete da noite no Recife tem o Náutico Contra o Vila Nova Oito horas em Ribeirão Preto São Paulo tem o Botafogo Contra o São Raimundo de Roraima Nove e meia na Vila Belmiro O Santos recebe o Iguatu do Ceará São os jogos desta semana agora São sete partidas nesta semana Um jogo na terça Três jogos na quarta Três jogos também na quinta-feira Vamos aos 13 13 jogos da outra semana Dias 14, 15 e 16 de março Vamos lá então Na terça dia 14 Três partidas Sete da noite em Maringá no Paraná No estádio Willie Davidson Em Maringá e Marcílio Dias De Santa Catarina Oito da noite no Couto Pereira Na capital ecológica do Brasil Em Curitiba tem o Curitiba Contra o Criciúma Nove e meia No Independência em BH O América recebe o Santinha O Santa Cruz do Recife Jogos agora da quarta-feira Dia 15 de março São seis partidas Na quarta-feira Treze e meia da tarde Em pessoal No Rio tem Nova Iguaçu E Mutum do Bato Grosso Sete da noite em Itu, São Paulo Ituano recebe o Ceará Nove horas não Sete da noite Popular 19 horas Em Marabá no Pará Tem o Águia de Marabá Contra o Goiás Oito da noite No Rio No Engenhão Botafogo recebe o Brasilense Nove e meia Duas partidas No Rei Pelé Em Alagoas O CRB enfrenta o Operário Do Mato Grosso do Sul E também nove e meia Em Erechim No estádio Colosso da Alagoa O Ipiranga Gaúcho O Ipiranga de Erechim Recebe o Bragantino Da Série A Do Campeonato Brasileiro Fechando esta segunda rodada Mais quatro jogos na quinta-feira Dezesseis de Março Sete da noite Duas partidas No Rei Pelé Em Maceió tem CSA E Brusque Sete da noite Em Goiânia O Dragão Atlético Recebe o Volta Redonda No Rio Na Arena Oito da noite Tem Grêmio E o Ferrinho O Ferroviário Do Ceará E aí fechando esta segunda fase Na quinta-feira Dezesseis de Março Nove e meia da noite No Rio Em São Januário O Vasco Enfrentando o ABC de Natal São os vinte jogos Desta segunda fase Da Copa do Brasil Que vai premiar Engordar a conta bancária Em dois milhões e cem mil reais A classificação Para a terceira fase Vale mais Além do que Os clubes já faturaram Mais dois milhões e cem mil reais Boa sorte a todos aí Claro, durante as semanas agora Nesta semana Dos dias Sete, oito e nove Na outra semana Quatorze, quinze e dezesseis Estarei diariamente fazendo os vídeos aqui Da Copa do Brasil Acompanhando os classificados Para a terceira fase Da Copa do Brasil Lembrando que na terceira fase Vão entrar na competição Os times Da Série A do Brasileiro Que estão disputando a Copa Libertadores da América Mais O São Paulo O Paysandu Campeão da Copa Verde O Esporte Recife Vice-campeão Da Copa do Nordeste Do ano passado E também o Cruzeiro Campeão Da Série B De dois mil e vinte e dois Os vinte que ficarem Passarem dessa segunda fase Para a terceira Se juntam Os doze Pré-classificados Vão ficar com trinta e dois clubes Aí na terceira fase Da Copa do Brasil Então Dois de semana Mais vídeos aqui Da Copa do Brasil Dois mil e vinte e três Fui, tchau Música 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 Legenda por Sônia Ruberti